E aí camboide youtube, tranquilo? Ali no centro de Marieta, lá no bari shop do Charlão Só que quando chegar lá perto eu não vou poder filmar Porque tem uma surpresa lá e eu não posso mostrar agora, entendeu? Só mais pra frente, vai ser novidade no canal Esse é um negócio que vocês vão dizer assim, porra, mas não é tua cara, bicho Vou fazer o que, né? Vamos experimentar outros lados Vai mandar um abraço aí pro meu amigo Chocuzo Porque, vou dizer uma coisa a você, velho Eita, Chocuzo, bicho, você com suas invenções aí é o bicho, velho A Dakota tá ficando linda, meu irmão E é porque você nem começou, né? Só foi uma besteirinha lá, velho Eu vi como é que ela... Se você vai fazer daquele jeito ali Vai ficar linda, velho Nossa, bicho Dá um abraço também pra galera da Flórida Toda Rodrigo, Alex O Alvo O Alexandre Nardi Pô, a galera toda, velho Se eu for falar nomes aqui vai ser dois dias Gosto muito da Flórida, eu sempre tô por lá Quando não é em Miami, é em Panama City, por ali Quando eu falo Flórida, eu incluo todo mundo Orlando, Miami, todo mundo ali Quente Chegou o verão Mas o clima está louco Chegou o verão, mas o clima está louco Porque a noite fez frio Frio pra diga assim É pra estar praticamente o mesmo calor que está aqui A noite também, entendeu? O lago ainda não esquentou Pra você ter ideia Que era pra estar quente a água Quente que eu falo morna, legal Pra clavar ainda A água da piscina está fria, pô A noite Lembrei agora que eu tenho que passar aqui no banco Depositar um din-din Galera, desculpa a ausência aí dos vídeos Às vezes eu tô gravando Fico gravando, mas não posto logo e fico segurando os vídeos Porque, assim, não tô gravando vídeo todo dia, pô Tô saindo todo dia de moto Não tá havendo oportunidades Então Fico meio chato, né, bicho E peço a compreensão de vocês aí Porque eu gosto de fazer vídeo legal, pô Assim, pra corrida Um passeio legal Um evento legal Tô com a camisa que tem 2017 Todos os autódromos do mundo no MotoGP Não sei se dá pra ver ali no retrovisor Ela... assim, eu não sabia que tinha, pô Tem aquela chamadinha que tem no Facebook, entendeu Aqueles comerciais que tem no Facebook Eu cliquei e eu disse Pô, bisco legal, velho Nem comprei duas Tô indo mais de boa porque a polícia tá virada no balai de gato E eu não posso levar outra multa esse ano Que eu já levei uma Há uns 15 dias atrás Super Speed Mas o policial foi gente boa demais comigo, velho Ele... eu tava numa via de 65 milhas Mas eu tava... Um pouco mais de 90 E ia baixar pra 45 E eu não vi o carro da polícia, bicho Ele atrás de mim eu não vi Sinceridade, eu não vi o carro da polícia A moto faz muito barulho Ele com a sirena ligada, bicho Eu não vi, cara Aí... eu... quando ele botou o carro de lado Que mandou eu... eu... eu parar Puta que pariu, bicho O coração foi pra boca, velho O coração foi pra boca, bicho Aí eu parei e dei os documentos pra ele e tal Ele disse, ó Você não me viu, bicho Eu digo, olha, eu vou ser sincero com o senhor Eu sei que eu tava correndo porque Pra o senhor me parar eu devia estar correndo Eu não notei que tava correndo Porque não tinha carro nenhum Do meu lado Não tinha nada pra mim ter referência Eu tava enjoy the ride Eu tava curtindo a... 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 a estrada, né? A moto... não dá pra perceber que tava 90 Ele é, eu sei Então... vou fazer o seguinte Hoje é seu dia de sorte Aí eu... fiquei lá na moto, né? Fui pro carro Aí trouxe a multa De... como se eu tivesse a 80 milhas Na... 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 na via de 65, entendeu? Então... deixou de ser super speed Já me livrou da cadeia E da multa alta, né? Aí... O que acontece? Fiquei feliz demais da conta, Zé Fiquei feliz demais da conta E... Como é que se diz? Ele foi um cara muito legal comigo Aí ele disse Ó, você tá indo pra onde? Eu disse Ó, eu tô indo pras montanhas Tô indo me encontrar com a turma que tá lá Ele fez Mas você vai correr Eu disse Não, não Tô indo me encontrar com a galera que tá lá Aí ele fez Não, beleza Mas... Não... Não vai correr não Porque se você for pego de novo Você vai ser preso Ela disse Não, tô de boa Aí pronto Mas o destino é fera, velho Aí... A gente foi pra... Eu fui pra montanha Me encontrei com a galera lá Aí um amigo nosso caiu A moto dele bateu num carro Ele não viu que tinha batido num carro Ele pegou, levantou a moto e foi embora Resumindo A gente se juntou com ele E ele querendo vir pro posto O radiador dele vazando A gente ia pegar a caminhonete pra pegar a moto dele Quando a gente viu Foi um monte de carro de polícia ao redor da gente, bicho Deteu todo mundo Quase que leva todo mundo preso Levou ele preso Porque... A mulher disse que ele tinha batido num carro e tinha fugido Véio do céu Vou dizer uma coisa a você, bicho Pense num feriado Numa segunda-feira Amardiçoada, meu irmão Aí é resultado Nem medo, nem cabaço A gente não curtiu direito as montanhas Findou todo mundo vindo pra casa com o rabo entre as pernas Né? E uma porcaria Ai eu... Porra que bosta, bicho Vamo lá Cartãozinho Deixa eu botar a mão na frente da câmera Pra vocês não verem minha senha, né bicho Não é nem vocês, é a galera daqui Se eu perder meu cartão aqui eu tô fudido Né? Depósito Check Esse valor aqui, galera Foi do alumínio que eu vendi Do alumínio Que... Eu junto Das janelas É um extrazinho 678 conto Pra conta de papai É... Recibo Favor Por favor E aí bicho A gente voltou E... Um amigo nosso foi tirado da cadeia É... Sim, o valor da minha multa foi... Foi besteira Foi... 103 dólares 103 dólares E... Tá tudo certo Graças a Deus não houve... Não houve nada sério, né? E ele foi solto A gente pegou a moto dele E tá tudo mundo de boa A... A queda dele custou pra ele 900 dólares Pra ajeitar Estourou o radiador Fez acontecer umas merdinhas lá Mas tá tudo de boa já Vamos lá... É... Cô... 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 Esperar a mulher entrar, que é a vez dela. Está um vento escroto, como se dissesse assim... Vou fazer frio mais tarde, aquela brisa meia troncha, tá ligado? Bora sinalzinho, que sinalzinho para demorar esse daqui, viu? E... 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 Essa hora é a hora do rush. E... 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 É bicho, o ronco dela é feio na baixa, mas na alta eu vou dizer uma coisa a você, é MotoGP, tá? Desculpa aí. E... 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 Eu sei que tem muita gente que não gosta do barulho do motor crossplane, como eu também não gostava. Só que cara, se você for assistir um dia, tiver a oportunidade de assistir um dia... Eu nunca assisti, tá? Desculpa aí Mas eu tô falando assim porque Eu já vi, eu já tive o prazer de ver O ronco do motor da Yamaha Do Valentino Quando teve exposição aqui Teve uma exposição aqui O cara ligou ela pra gente ver Cara, Deus do céu, véi Que aquilo, eu me arrepio, doido Eu me arrepio, bicho Coisa linda, véi Que ronco, meu irmão É isso aqui, pô É a mesma coisa, cara Brincadeira, bicho É lindo, véi Ronco é lindo O ronco é, é, é Boa, bicho Acho que quem, quem sabe Quem já foi pra um MotoGP da vida Comenta aí embaixo se alguém já foi Já tá assistindo meu vídeo Cara, é um absurdo, véi É muito alto O barulho da Yamaha, bicho É bonito Até o barulho, porra Da Ducati fica bonito Na alta Porque todas elas Usam a engrenagem, a embreagem seca Eu fui ver quanto é que custava Pra mim, a porra Instalada 4 mil dólares Ei E não é a Flávio Fudendo não, tá? Não é a top da top da top não A top das top eu nem consegui ver Ainda mais, eu sei que tinha lá lá Que era 7 mil pau, véi Não é exagero, pô Não precisa, bicho É um exagero E aí E aí Aqui a galera não respeita não. Entra mesmo, olha. A maioria dos acidentes aqui nos Estados Unidos é porque os motherfuckers entram na frente, cruzam na frente dos mototeiros. O maior índice de acidente é esse aqui. A galera entra na frente e já foi, filho. Não pode pegar corredor aqui em Atlanta. Aí você já viu como é que é, né? Li, mas não dá pra pegar de jeito nenhum, filho. É melhor você pegar no super speed do que você pegar aqui no corredor. Por quê? Cara, eu não sei qual é o critério que eles usam, bicho, mas até hoje eu também me pergunto isso. Por que eles não liberam? Tem uma votação que tá desde 2007 rolando lá no Senado aqui. E os caras uma hora vai votar, outra hora não vota. Aí votou, aí a lei não tava tão clara, aí volta de novo pra o Senado estudar. Aí fica nessa... Nessa marmelada, velho. E aprovar é ou não. Centrão de Marieta, estamos chegando. Bom galera, eu vou me despedindo daqui porque o shopping dele é ali na frente já. Eu não... Assim, eu não tenho permissão pra mostrar o endereço dele, né cara? Também não quero porque tem uma surpresa aí que vai vir pro canal. Não vou dizer o que é. Não vou dizer o que é o body shop dele, se é de carro, de moto, de avião, o que é. É um body shop. E... Vou deixar vocês na curiosidade um pouquinho aí, beleza? Então galera, até o próximo vídeo, aquele abraço. Muito obrigado aí pelos seis mil inscritos. Completamos seis mil inscritos de novo. E... Dá uma ajuda aí, né velho? Clica aí nos likes, dá um... Quem não gostou do vídeo, explica porque não gostou. Tô mais calmo agora, tô aprendendo. E... Compartilha aí nas redes sociais, né velho? Hoje eu fui... Vender esse alumínio. E o mexicanozinho tava lá e fala... Porra, assiste seus vídeos, você não li, né? Eu digo... Puta velha, do cara aqui, velho. Mexicano, velho. Porra. Legal, velho. Mas beleza, é isso aí. Aquele abraço. Valeu, velho. Tchau. Tchau. Tchau.